Olá pessoal, tudo bem? A gente tá mais conversando mais um vídeo aqui E hoje é véspera de São João Eu botei tipo Ontem eu gravei um vídeo E botei véspera de São João Só que não era véspera E eu botei com Z e é com S, tá bom? Véspera E também, gente Não é véspera Hoje que é véspera Gente, desculpa Que minha língua aqui também tá Acho que ela cortou Gente, deixa eu ver aqui, tá bom? Gente, ela tá com uma bolinha aqui Então eu vou falar bem pouco E hoje que é véspera de São João Meu pai vai comprar fogos amanhã Pra mim Porque tipo, todo ano ele compra 50 reais Pra mim, eu sei Ou se não é 90 Mas hoje ele Ele não foi porque ele superou, tá bom? E minha irmã também não pode Que ela tá com... Como é que se chama? Com... Me esqueci agora Com bolhas no rosto Como é que se chama? Não sei Tá bom, gente? Eu me esqueci Olha, gente Minha orelha Como é que ia ficar, gente? Minha orelha ia ficar se fosse assim Então, gente Minha irmã não pode Que ela tá com espintinha Eu acho que ela tá com... Eu me esqueci Com bolha Não sei não E eu também tô Que é espinhas, olha Não sei se vocês estão vendo Mas... Só sei que eu tô com espinhas Algumas aqui Espinhas aqui, ó Eu não convidei elas Pra poder ir pro meu São João Aqui Mas só que ela resolveu Aparecer e ser chamada Então... Nada que uma boa maquiagem Não esconda ela, né, gente? Então eu vou aqui Pegar o meu fone Porque, tipo... É melhor pra mim E vocês também vão ver Passo a passo Como é que eu faço Com fones, tá bom? Eu tenho uns fones Daqueles que vêm Que só é o normal Só que eu tenho um aqui, tá bom? Vou pegar ali ele Gente, aqui tá o meu fone, ó Não tá aqui, ó, gente Eu adoro ele Tem esse aqui também, ó Que é do meu cunhado Meu cunhado Não é meu cunhado zero, não Tá bom, gente? É meu outro cunhado Então boto ele Algumas vezes eu boto No celular antes E boto aqui Só que eu gosto mais Botar Porque, tipo... Se for ouvir música Aí a pessoa já bota aqui E clica E clica Que é melhor Entendeu? Pra poder... A música não pausa Mas alguns pausam E alguns não Pronto Ó Aqui tem isso daqui Que ele é junto, ó Calma aí Tem isso daqui que ele é junto E... Calma aí E tem isso daqui também, ó E isso É pra poder botar Aí eu boto ele Pronto Aqui também tem Os negócios Pra pessoa poder falar Ó Som, som, som Ó, gente A voz Gente, a cadera tá quebrada aqui Então não liga o barulho Tá bom? Olha aqui Se eu botar assim muito Vai ficar com uma... Com um pouco de... Sei lá como que é E... Também aqui é separado Aí tem isso daqui Ó Deixa eu tirar aqui, tá bom? Tem isso daqui, ó Isso Que ele vai Circula Isso daqui Ah, e ele também faz isso E isso 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 E isso daqui também, ó E... Dá pra usar em qualquer jeito E ele é muito bom também Gente, esse daqui, ó Tem um botãozinho, gente Pra poder clicar, ó Botãozinho Esse aqui não tem nenhum Então Ele é muito normal, tá bom? Quase normal Só que, tipo Não tanto Então, gente Vocês vão ver meu São João Sim Eu não vou vestir roupa de São João Né, gente? Porque, tipo São João É amanhã Né, pai? Ai, meu Deus Gente, meu pai Apareceu aqui Mas ele já foi, tá bom? Então Tá aqui ainda não Eu não vou fazer Como de milho Vai fazer, tipo Eu acho que vai fazer Canjica Eita É canjica Pra amanhã não Amanhã não Amanhã não Amanhã não Amanhã não Vai aparecer aqui Amanhã Vamos embora Tchau Tchau